Uma criança de apenas dois anos de idade foi vítima de ataque de um cão da raça Pitbull, na cidade de Vilhena. A vítima é uma menina e ficou gravemente ferida. De acordo com relatos da mãe, a criança sempre teve convívio e o animal pertence à própria família. A vítima sofreu graves ferimentos na região da cabeça e outras partes do corpo. Não se sabe exatamente o que levou o animal a ficar tão enfurecido para atacar a criança. A mãe e sua avó estavam em casa. Em desespero, a própria mãe socorreu a filha até a unidade de pronto atendimento, que em seguida foi transferida para o hospital regional, onde foi submetida à cirurgia. Embora os ferimentos tenham sido graves, a criança está fora de risco de morte.